Então galera, antes do próximo passo, eu vou explicar um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar. Voltando lá no Creation Kit, no nosso Fallover, só ressaltando que na hora de carregar, certifiquem-se de deixar aqui com Active File. Vocês clicam aqui, ok? Olha lá, tá vendo? E carregam. No caso aqui já tá carregado. Tem uma coisa que pode acontecer, de quando vocês colocarem um NPC em algum lugar em especial. No caso eu coloquei lá no Colégio de Winterhold. O que pode acontecer por eu ter esquecido de contar um detalhe pra vocês. Na hora que você chegar lá na sala onde você deixou ela, é provável que o seu NPC esteja em confronto com os demais NPCs, pelo fato dele não pertencer a mesma facções que eles. Às vezes é proibido um NPC sem facção dentro do Colégio. E realmente é, entendeu? Eu fiz o teste. São detalhes. Isso aí, gente, a gente vai aprendendo e corrigir junto. Que é o seguinte. Aqui em Factions, vocês vão ter que adicionar a facção do Colégio. No caso aqui, pra eu que fiz ela lá no Colégio, eu vou ter que adicionar essa facção aqui. Pra que os demais NPCs não ataquem ela e ela não ataca os demais NPCs. Pra que eles entendam que eles são do mesmo lugar, né? E isso não é diferente pra NPCs que vocês forem criar em outros lugares. Vamos supor, no Quartel, no Quartel Imperial, no Quartel Stormcloak, em Jorvask, né? Que é onde ficam os Companions. A Guilda dos Ladrões, Guilda dos Assassinos. Você vai ter que estar colocando essas facções aqui. Tem todas aqui, entendeu? Que vocês podem estar colocando, sempre deixá-las em zero. Entendeu? Tem todas aqui. Tem a facção dos Guardas. Tem a facção de Bandido. Isso vai determinar se o seu NPC vai ser bonzinho. Se ele vai ser bonzinho. Se ele vai ser animal. Todas as facções do jogo estão aqui. Eu vou estar colocando umas... Umas em especial pra vocês... Pra vocês terem uma noção. Se vocês tiverem dúvida... Ah, eu quero colocar na mesma facção do Farkas, né? No caso, é o Companions. Os Companions. Você vai lá... Vamos lá olhar a que facção o Farkas pertence? Nós vamos aqui procurar Farkas. Eu quero colocar um NPC, né? Eu quero colocar um NPC que esteja as mesmas... Pertença aos membros dos Companions, né? Aí vocês vão ter que fazer a seguinte coisa aqui, ó. Vocês vão copiar aqui, ó. Se vocês querem um membro da Jorvask, por exemplo. Vocês podem colocar Potential Marriage Faction. Se você quiser que seu NPC case, viu? Eu mencionei isso lá no tutorial antigo. Se você colocar essa facção aqui. Potential Marriage Faction. Você vai poder casar com o seu NPC. E pra que ele possa... Pertencer ao Círculo da... Da Lua lá. Sei lá como é que eles chamam. Vocês vão ter que colocar essas facções todas aqui em zero. Companions, C-Arc, Companions, C-Arc, Plus, Kodak. Companions Faction. Companions, Faction, Minions, Brill, and Vignar. Não há necessidade de pôr essa última, não. Mas é bom colocar pra não ter problema. Ok? Essas outras aqui... É... Isso aqui é de Trainer. Você não precisa colocar isso, não. Entendeu? Isso aqui é coisa especial do Farkas. Então não é bom nem mexer nisso. Tá, galera. Colocando as facções no NPC, se for em lugares especiais... É só dar ok. Se for... Se você for colocar seu NPC numa taverna... Né? Ou até mesmo sozinho em algum canto de Skyrim... Você não precisa colocar facção nenhuma, não. Ok? Tá. Eu vou salvar aqui. E... Agora sim, né? Fechando... Fechando o Creation Kit, vamos pra próxima parte do vídeo. Bem, o próximo passo. É... Bem, eu... Existem três maneiras de estar fazendo esse próximo passo. Uma delas é o seguinte. É... Usando o TES 5.Edit.exe. Essa maneira... É... Ela nem sempre funciona. Ela... Ela costuma dar um erro. Mas eu vou mostrar as três aqui pra não ter problema. Então vamos abrir ele aqui. É... É... Ressaltando, eu vou deixar o link... Desses programas... É... Pra vocês aí, entendeu? São programas úteis também pra outras coisas. Bem, tá aqui, né? Fulana... É... Underline... É... Fallover. Nós vamos selecionar ela e dar dois cliques nela. Dois cliques esquerdos. Pois só queremos que só ela... É... Que só ela carregue aqui, né? Só precisamos mexer nela. Ai, ai. Bem... Feito isso... É... Nós vamos aqui... Dar um clique direito... Em... Other... E... Create SecFile. Só que... Quando os NPCs não possuem... É... Diálogos... Mais diálogos... Ou... É... Não possuem dublagem... Esse programa costuma não criar... A... A... A SecFile, né? Aqui... O arquivo que você precisa... Pro... Follover de seguir te obedecer, né? Ele costuma não criar... Então... Se ele dá aqui a mensagem... Fulana... Don't need sequence file... Se ele não criar... Esse arquivo... Você fecha... Bora pra outra tentativa... Bem... É... Eu tenho aqui, ó... Fulana... Follover já pronto aqui... Eu vou... Deletar ele... Ok? Apaguei ele aqui... Pra gente fazer do início... Há duas maneiras... É... Que não falham... Uma... Você ir na sua Steam... Na Steam... Você vai aqui em... Você vai lá no seu Creation Kit... Onde ele tiver... Propriedades... É... Definir opções de inicialização... Uma nota importante aqui... Depois que vocês fizerem isso... Que eu fiz aqui na Steam... Depois vocês vêm aqui... E apagam... O que eu vou escrever aqui... Pra não... Ele não ficar gerando... Esse arquivo toda hora, né? O que que isso aqui vai fazer... Se você tiver o Creation Kit original... Você vem aqui na Steam... E faz isso... Pra quem não tem o Creation Kit... Eu vou ensinar também... O que que vocês vão fazer aqui... Vocês vão digitar... Menos... Generate... Se... 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 Generate... Sec... Dois pontos... Fallover... Ó... Fulana... Fallover... Ponto... Esp... O que que esse comando vai fazer... Pra variar... A B10A não coloca a função direta no Creation Kit... Aí você vai ter que... Você tem que usar esse comando aqui... Pra tá gerando esse arquivo... Esse arquivo... Ele vai gerar externamente... Os caminhos dos diálogos... É... Forçando que o seu plugin... Né... No caso nosso aqui é... Fulana... Underline... Fallover... Ponto... Esp... Você vai colocar o nome do plugin... Que você criou aqui... Nesse... Generate Sec... Pra gerar um arquivo... Sec... Lá na pasta data... Discarem... Eu vou mostrar onde esse arquivo... Ele tem que ficar... E... E o seu NPC não bugar o diálogo... Feito isso aqui... Escrevendo isso... Você vai dar ok... E fechar... E nós vamos abrir o Creation Kit... Ele vai dar essa linha de comando... Notem... Que ali em baixo... Na... Onde está... Initialising Active... Ah lá... Ele vai estar mexendo no seu plugin... Ele vai estar gerando... É... Os arquivos que você precisa... Pro diálogo não bugar... Então vamos esperar ele fazer esse trabalho... É normal... Vocês não vão mexer em nada... Vai deixar ele fazendo isso sozinho... É... Esperar ele terminar... A paciência... Enquanto ele vai fazendo isso... Eu vou... Eu vou lá para a pasta de mods do Skyrim... Vou levantar aqui para vocês verem o progresso ali... Opa... Aqui é o screenshots... Data... Onde que esse arquivo tem que ficar... Ops... É... Ele vai ficar... Ele vai ser gerado na pasta raiz... Do Skyrim... Que é a pasta onde está o executável do Creation Kit... E... O executável do Skyrim... Aqui ó... Vai surgir esse arquivo aqui ó... Fallover... FulanaFallover.sec Tá vendo aqui? Esse é o arquivo necessário... Para as quests não bugarem... Então... Eu vou ensinar onde vai colocar ele... Esperar ele fechar ali... Ele vai fazer... Ele vai fazer... Ele vai trabalhar só nisso... Ele vai... Terminando o trabalho dele... Ele vai fechar o... O Creation Kit... Sozinho... E... Não vamos precisar mexer ali mais não... Olha lá... Ok... Terminou o trabalho dele... Terminou de gerar o arquivo... Aí... Nós vamos aqui em propriedades... E... Vamos apagar isso aqui... Para a gente usar o Creation Kit normal no futuro... Sem problema... Sempre levar isso para o Creation Kit... Abrir normal... É... Bem... Esse... Arquivo aqui... Fulana... É... UnderlineFallover.sec... Vocês vão... Mover ele... Aqui dessa pasta... Vamos colocar ele aqui... Na pasta data... Dentro da pasta sec... Né? Eu já tinha gerado esse arquivo aqui... Aqui está o... O arquivo do carrafe... Né? Do... Do meu outro fallover... O arquivo .sec... É... E... Nós vamos deixar... Nessa pasta... Se essa pasta não existir no seu Skyrim... Essa pasta sec... É só você criar ela... Do jeito que ela está aqui... E joga esse arquivo dentro dela... Feito isso... É... O seu NPC não vai bugar... Ah... Rafael... E agora... Para mim que não... Tem o Creation Kit original... Como eu faço? Então... Para você que não tem o Creation Kit original... Você pode criar um BAT... Se você não souber criar... Eu vou deixar o... O arquivo BAT para você... Disponível para download... É um arquivo bobinho... É uma coisa boba... É uma linha de comando... Que é feito com um bloco de notas... Ah... Como faz isso? Tá... É... Eu vou... Clicar aqui em editar... Vocês vão ver lá... Bloco de notas... Tá vendo? Vocês vão abrir seu bloco de notas... E vão escrever... Essa... Essa frase aqui ó... Start... Creation Kit .exe... Vai dar um espaço... Ok? Um espaço... E vai escrever o mesmo que eu escrevi lá no... Na Steam... Só... Que... Obviamente... Aqui você vai colocar o nome do seu plugin... Né? Do jeito que você escreveu lá... Você vai colocar o plugin .esp aqui... Salva... Normal... Bloco de notas... Aí... Ele vai vir né... Como... Vai vir com um papelzinho TXT... Né? Vai vir com essa extensão aqui... É... Vai vir... Vai tá... TXT né? Bloco de notas... Vou até mostrar aqui ó... Se vocês não quiserem fazer isso... Podem baixar isso aqui pronto... Do jeito que você abriu o bloco de notas... Ele vai tá assim... Você vai nomear ele assim... Pra você criar um BAT... Você vai mudar aqui ó... BAT... Ok... Fazendo dessa forma... Ele vai fazer igualzinho no Creation Kit... Eu vou abrir ele aqui ó... Olha lá... Vai fazer do mesmo jeito... Da Steam... Olha lá... Igualzinho... Lá embaixo... Gerando os arquivos... Bonitinho... Eu vou... Eu vou dar um corte nessa parte aqui... Porque não há necessidade de ver esse arquivo de novo sendo gerado... Mas é a mesma coisa... Vocês podem ficar tranquilo quanto a isso... Sem... Sem problemas do... Do BAT... Ou coisa não problema... Porque tem gente que tem medo desses arquivos né... Acha que... Pode estar... Vai ferrar o computador... Não sei o que que tem não... Pode ficar tranquilo que é inofensivo isso aqui... É... Bem... O arquivo aqui vai ser gerado de novo na pasta... Na pasta... Talvez eu nem precise cortar não... Deixa ele fazendo aqui enquanto eu vou explicando... O arquivo vai ser gerado de novo na pasta raiz do... Do Skyrim né... Deve estar aqui do lado do... Deve estar aqui do lado do... Vai aparecer aqui do lado do BAT mesmo... Vou deixar assim... Eu gosto de deixar pra não... Não ter problema né... Esperar ele surgir ali no cantinho... Tem tempo... Essa segunda parte do vídeo... ... Aí quando eu for ensinar a fazer o NPC dublado... Eu vou ensinar a fazer esse arquivo sec... Pelo tese edit pra ficar mais prático também... Mas você pode fazer dessa forma que também se preferir. Não tem problema não. Aí, foi feito. Ok. Ele apareceu aqui de novo, tá vendo? Vou sobrescrever ele lá. Uma informação importante. Toda vez que vocês forem modificar o seu fallover, vocês vão precisar fazer esse sec de novo. Sempre está atualizando ele. Ah, modificou alguma coisinha? Diálogo? Voz? Qualquer coisa que você modificar do NPC, você vai ter que gerar o sec de novo. Do jeito que eu ensinei aqui. Tanto pelo Steam, quanto pelo BAT. Tanto faz. O BAT, você coloca aqui na pasta raiz do Skyrim. Junto onde está o executável do creation kit. Tá ok. Feito isso, Bug do rosto precatoriamente resolvido. Bug dos diálogos precatoriamente resolvidos. Bora agora para os testes em game. Vamos lá ver se a nossa fulana vai estar funcionando direitinho. Uma recomendação. Sempre salvem um lugar antes do lugar que você vai entrar onde vai estar esse NPC para o jogo não crachar. Por exemplo, eu fiz ela lá no Arcanium, né? A biblioteca. Aí eu vou salvar ela ali no Hall of the Fame. Acho que é isso mesmo. Salão da Fama. Não. Salão dos elementos. De onde que eu tirei o Salão da Fama? É... Hall of Elements. Que é ali a entrada do colégio. Por um lado é o quarto do Arquimago, por outro é a biblioteca. Aí você salva ali antes. Na hora que você for testar o seu Fall of the Fame, você entra na célula onde ela vai estar. Que no caso, aqui do tutorial, é a biblioteca. Tá certo. Feito isso. Vamos lá para o jogo. Ah, é. Verdade. É... No caso aqui, Eu vou abrir usando o Nexus Mod Manage. É... Aí vocês lembrem de marcar o seu... O seu plugin aqui. Tá vendo lá? Fulana.fallover.esp Ela vai vir... Ela vai estar assim desmarcada. Tanto lá no Launcher do Skyrim. Quanto no... Quanto aqui no Nexus Mod Manage. Ou... Tem gente que usa o... Mod Organize. Bem... Higher Breast. Independente do que você tiver, você tem que ativar o plugin. Pra... Pra dar certinho. Ok. Bora lá pro jogo. Então, galera. É... Estamos aqui de volta no jogo. Algumas coisas que eu quero deixar claro, né? Uns conselhos. Sempre que vocês estiverem em fase de teste do seu mod, procura sempre ter um save antes da área de... Do local onde você colocou o seu NPC. Porque isso evita cache. Isso evita que o plugin tenha algum bug de alguma versão passada, entende? Que você tenha feito. Aí você mexeu, atualizou um pouquinho. Por isso é bom vocês só terem um save antes de entrar lá e verificar se tá tudo certinho. Bem, vamos entrar lá. Vou testar os comandos dela aqui. E depois nós vamos testá-lo em combate. Vamos ver se ela tá usando as skills dela certinho. Ah, ela aqui. Sim? Vai encatar com a voz da Lidia, né? Eita, sossega, filha. Preciso que você me siga. Ok, ela me seguiu. Aí, uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês aqui, que não é bug. É porque o NPC... Ele não tem todos os pacotes de voz. A menos que você copie a sentença. Temos aqui a fulana tem a voz da Lidia, certo? Só que não copiamos os diálogos da Lidia. Copiamos os diálogos da Mijou. Então, ela não vai ter os diálogos aqui de, por exemplo... Olha lá, certainly. Ela não vai ter esse diálogo. Porque você tem a Lidia falando isso, mas não um NPC genérico falando isso. Então, é coisa do próprio pacote de voz. Mas é funcional, tá vendo? Ela não vai me seguir. Siga-me. Olha lá. Ela não vai falar... Mas ela vai me seguir. Vamos abrir o inventário dela. Ela tá com esses trajes mais bonitos, gente. Porque eu tenho um mod de textura e ele se aplica aqui no jogo, ok? Muitos NPCs adicionam um arco sozinho, viu galera? Não sei por que não, mas adiciona. Tá, ok. Vamos mandá-la embora. Obviamente, ela não tem esse texto, então... Vamos esperar ela parar de me seguir. Tem que dar a mensagem ali no cantinho de cima da tela pra fechar o caixão e tudo dar certo. Olha lá. Parou. É por causa do que o texto era grande. Aí dá o tempinho do texto acabar. Tá ali, ela tá com a adaga que a gente colocou nela. Agora, vou dar um corte. E... Deixa eu pôr ela pra me seguir aqui. E vamos pôr ela numa treta. Vamos testar ela em combate. Vou dar o corte lá pro combate. Então galera, eu tô aqui bem perto de Winterhold. E uma coisa que eu queria falar com vocês. Lembra que lá no Craytion Kit a gente escolheu a moralidade dela? E até testar com os guardas ali. Quando você coloca um NPC honesto, que a moralidade é no crime, ele não vai tolerar que você cometa crimes. Aí pode acontecer dele parar de te seguir. E ir embora e até mesmo te atacar. É algo que pode acontecer. Tô aqui vasculhando, ver se eu encontro algum bicho. Vou tá usando a adaga dela. Aqui é o túmulo lá. Caralho, eu vou encontrar um... Uma treta. Agora vocês podem ver que ela tá me seguindo. Eu vou dar umas dicas de como tá personalizando o combate dela também. Mas isso eu vou deixar lá na postagem. Aí. Vou deixar pra ela tretar com esse bicho aí. Ó, tá usando lá. Então, a gente tinha feito é pra ela usar as magias, ela não tá usando. Eu acho que eu já a usou. Olha que da hora. Ela invocou o bicho, o atronacho dela e tá atacando. Bem, eu vou dar uma dica... Pra você forçar... Forçar ela a usar as magias. Uma. Limpar o inventário dela. E duas. Lá no creation kit... Eu vou deixar lá no blog... Como você pode tá personalizando o combate dela. É... Nem sempre vocês vão mexer nesse combate não, entendeu? No caso aqui... Você deixando assim... O NPC, ele é igual... É tipo a Lídia. Ele se adapta ao que você colocar na mão dele. Hum... Colocar na mão dele. É... No caso dela... Hum... Bem, é... É isso, galera. Espero que o tutorial... É... Funcione pra vocês. Espero que dê certinho pra vocês aí. É... Se vocês tiverem qualquer dúvida... Podem entrar em contato comigo. Podem me procurar no Facebook. É... Eu tendo tempo eu respondo. Sem problemas. Às vezes eu dou umas sumidas aí do... Do canal. Mas eu acabo voltando. Bem... Aqui, nesse vídeo... Eu finalizo... O tutorial... É... Básico de NPC Fallover, né? Atualização do tutorial antigo. Na próxima sequência desse tutorial... Eu vou ensinar a fazer a dublagem... A encriptar o script de... Siga-me. Pra eu preciso de sua ajuda. É... Lá eu vou ensinar como fazer o seu... O seu NPC ter a sua voz. Ou se você quiser colocar... Por exemplo... Ter a voz do Lonquedo... Você pode estar colocando. Vai, porra esse bicho aí. Ué. Vai, porra... Hora... Arrela usando as magias. Tá lá. Tá usando as magias de maga dela. Meu Deus! Poxa, cada hora acontece alguma coisa nesse jogo, eu acabo perdendo a despedida. Bem, que seus caminhos sempre os levem a terras de areias quentes. Valeu e falou até o próximo vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, dê aquele joinha e vamos que vamos!